Olá pessoal iniciantes, pupilos, treinadores amadores, treinadores profissionais, futuro mestres pokémons e colegas mestres pokémons Bom galera, o vídeo de hoje dia 28 do 2 de 2016 são 18 horas e 22 minutos Estou aqui para fazer mais um diário de um mestre pokémon Não está sendo tão diário assim infelizmente, espero que o meu microfone não esteja ruim Vou abaixar um pouco aqui Mas enfim, bom galera, vocês já devem ter lido o tema, vocês estão vendo a imagem na tela também Referente sobre a verdade sobre pokémon quebrando teorias Bom, porque eu resolvi fazer esse vídeo? É um vídeo bem simples, curto e rápido, porém pode ser um vídeo bem longo Antes de mais nada, eu peço para vocês simplesmente virem aqui na minha página do facebook .com barra gudooficial e derem um curtir aqui Vocês vêm aqui no pesquisar, colocam aqui gudooficial Cliquem na lupinha Vai ter esse cara de óculos aqui, vocês dão um curtir Ou clica aqui, vai ter aqui o carinha de óculos aqui que sou eu Ok, se você estiver vendo esse vídeo, essa teoria por outro meio, você simplesmente vai vir aqui no youtube Vai colocar aqui gudoo oficial, separado, mas pode colocar tudo junto também que ele vai achar Vai ter ali o rapaz de óculos que sou eu E você vai simplesmente se inscrever, certo? Pode colocar tudo junto ou separado o gudoo oficial que ele vai acabar localizando, tá bom? Bom galera, referente a essa verdade sobre pokémon, é bem alarmante Algumas pessoas podem não gostar É que como eu já tinha falado anteriormente em outro vídeo sobre pokémon vs digimon A verdade é que pokémon é um jogo E é isso pessoal, então vocês podem estar saindo do vídeo agora Que acabou Pokémon Não é um anime Que nem tá aqui ó Infelizmente pokémon não é um anime galera Pokémon é um jogo E as pessoas ficam criando teorias Em cima de pokémon Ou seja A teoria em cima do anime do pokémon E não do pokémon em si Mas como eu já tinha explicado junto com meu amigo e colega Piero Aqui no pokémon Com a concorrência pokémon vs digimon Porque que pokémon, né Ele não concorre diretamente com o digimon É a mesma citação galera Se você não viu Coloque lá a concorrência pokémon vs digimon Aqui no pesquisar E vai ter esse vídeo aqui também, tá? Eu não vou deixar linkado aqui nem nada O que que acontece? As pessoas ficam criando teoria E eu vim aqui simplesmente pra quebrar elas O que que acontece? Quando começa o anime Ele começa justamente com o jogo virtual Onde tem um Gengar contra um Nidoran Ou um Nidorino Não vou lembrar agora se é uma Nidorina Um Nidorino ou um Nidoran Mas começa aquela telinha do Game Boy lá Onde estão se enfrentando Ou seja O anime Ele É uma retratação das regras Do pokémon, pessoal Do jogo Então é por isso que vocês Tem que esquecer essa teoria do anime Não tem nada a ver uma coisa com a outra Por que que o Ash e o Pikachu não saem? São amigos, etc É tudo comercial Eles estão inventando cada vez mais pokémons Né? A gente tá aí na sétima geração de pokémon Me desculpe Tô com a voz seca aqui Pera aí É, o que que acontece? O pokémon Ele No mundo do pokémon ali Ele realmente foi traduzido Pra como se fosse um bicho real Por que? Porque pokémon Foi criado aqui Por esse cara aqui Né? O criador de pokémon O criador de pokémon Foi o cara que inventou Né? Não é o Takeshi Shudo Que nem foi anunciado lá Tá errado isso daqui Certo? Quem inventou Foi o Satoshi Tajiri Ele criou Né? Ele simplesmente criou O... O pokémon Inventou O conceito É... Pocket Monsters Tá? Porque o que que acontece? Ele É... Colocava inseto Pra brigar um contra o outro Ele viu que aquilo dele Poderia dar uma ideia De um jogo E desenvolver o jogo Anos depois Pra continuar movimentando A franquia Ou pra divulgar Cada vez mais Por que não Ir pra mídia Né? Televisiva Inventando simplesmente É... O anime Né? Porque cara No Japão é uma febre Cara Em todo lugar que você olha É pokémon 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 Diferente do Do... Dos outros animes Né? Pokémon tá sobrevivendo Bem forte Lá e tudo mais Certo? Só que o... 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 Satoshi Itajiri Ele é o cara Que escreve Alguma das histórias Entendeu? Então a parte do anime Né? Quem escrevia Quem era o chefe Né? Da redação Era o Satoshi Itajiri Então o anime É baseado nisso Só que eu já li Em alguns sites Né? Sobre Essa parte Da história Do anime Agora voltando Aqui pra parte Do anime O que que acontece É... O Ash Era pra namorar Com a Misty Só que O dono Que inventou O pokémon ali Falou assim Cara Eu não quero Que ele tenha um relacionamento Eu quero que seja Competição 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 E a pessoa Continue treinando Eternamente Que justamente Essa é a ideia Do pokémon Que você se mantenha Sempre treinando Porque eles vão estar Lançando novos pokémons E que nem vocês sabem A Nintendo Sempre lança o mesmo jogo O mesmo jogo O mesmo jogo E relançam Pra outras plataformas E relançam de volta E etc Uma coisa que pode acontecer Né? Que nem é o caso Do Mario ali É que nem agora Agora eles vão vir Com o pokémon Do novo Pro pokémon GO Que é pro smartphone Galera Sabe? É... Então Vai começar do zero Ou seja Vai ter a primeira geração De pokémon Em 2016 Vai ser lançado Depois No final do inverno Vai ter uma conferência Agora em março Se você tá vendo Esse vídeo no futuro E o pokémon Já foi lançado Tudo bem Não tem problema Mas no momento Que eu tô gravando Esse vídeo É... A ideia do pokémon Do anime Era fazer um romance Mesmo Só que o criador Original Simplesmente falou Olha cara Eu não quero fazer Um romance Do Ash Com a Mish E tal No entanto que agora Acho que tá na Décima quinta temporada Ele tem uma Uma personagem feminina Que o Ash Tá mais maduro Etc Etc É por isso que ele não Digamos assim Não cresce Né? Ou tá diminuindo de tamanho E tudo mais Às vezes até o Pikachu Fica do tamanho Da cabeça dele Cara O tamanho da cabeça Do Pikachu Às vezes é muito Desproporcional No desenho Certo? Até dá pra mostrar Aqui pra vocês Se você catar O quadrado da cabeça Do Pikachu Ou do tronco Do Pikachu É do tamanho Do tronco Do Ash Cara Ou seja Isso daqui Seria sei lá Um Um Tchou Tchou Ou imagine Um cachorro Daqui O Pug O Pikachu É do tamanho De um Pug Praticamente Cara Se você pegar E ficar comparando Se fosse real O Pokémon Olha o tamanho Da cabeça Do Pikachu Né? E os bracinhos E as perninhas Estruturalmente falando É quase o tamanho Da cabeça do Ash Assim cara Então É bem Tipo Tem essa Divergência Então o anime Não dá pra ser levado A sério O anime Conta a história Do jogo E as regras Do jogo Por isso Que todo Episódio Que o Ash Vê um Pokémon Novo Ele vai na Pokédex Vai registrar Pra mostrar Pro público O que é aquele Pokémon Que provavelmente Depois que você aprender Ou enquanto você está Aprendendo sobre os Pokémon Que nem Pokémon Go Por exemplo É quase certeza Que você vai Simplesmente Ficar vendo toda hora Ah que Pokémon Que é esse Que Pokémon Que é esse E outra coisa também Né? Ah O Dratini Deveria virar O Dragonite Deveria ser o Gairados O Gairados Deveria ser um dragão Cara Tipo Não faz muito sentido Por mais que tem a barbinha Aqui Cara Eles criaram Os Pokémons Desse jeito Sabe? Tipo Já está ali Foda-se O que vai virar Ou o que não Certo? E outra coisa Também Que o pessoal Fica falando Que nem essa imagem Aqui Ah é o mistério O Pokémon evolui Não Ou sobre as espécies De Pokémon Se você colocar Espécies de Pokémon No 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 Google Aqui Cara Tipo Que bizarro Teoria que são Armas biológicas Gente O Pokémon São dados 0 e 1 É código binário Por isso que ele vai Para dentro de uma Pokébola Só que eles não tiveram Como retratar O Pokémon Tão bem Quanto eles fizeram Com o Yu-Gi-Oh Por exemplo Que era um jogo De carta Ou seja O Pokémon Era um jogo De Game Boy Mas hoje tem as cartas E no Yu-Gi-Oh Você colocava a carta E fazia um sistema Holográfico Onde a carta agia E atacava E etc Ou as vezes E tudo mais Mas a maioria Dos Pokémons Que são criados Assim E tudo mais Até tem um site Aqui Que é a origem Do Pokémon Mostra As vezes você fala Ah O Pokémon não existe No mundo real Mas cara Tem Pokémon Que você fala Putz Esse Pokémon É uma porcaria Esse Pokémon É muito estranho Tá sendo inventado Tudo quadriculado E etc Mas que nem Eu tô mostrando Aqui pra vocês Tem um sentido Da onde eles foram copiados Ou simplesmente O cara inventou Tem muito Pokémon Que é bizarro mesmo Sabe Ó Que nem a própria Tangela Aqui ó Ou a Tangela Cara Isso daqui realmente existe Sabe É um bulbo E tipo É a inspiração Dos caras Entendeu Ou seja Eles tentam pegar Espécies de animais No mundo real E jogam Pro mundo virtual Que nem Cara Olha o Cascum Por exemplo Pô Quem diria que isso daqui Seria um bicho Pra mim É uma porcaria Sabe Tipo Se é King Quantas espécies De peixe Diferente Que eles poderiam Colocar no Pokémon Por exemplo Eu coloquei aqui Uma árvore Também É Na parte da classificação Dois seres vivos E eu acho Que o Pokémon Ele trataria Como É Se fosse classificado Assim Eu até tava procurando Na Wiki Aqui Infelizmente Não tem Né O que que acontece Os Pokémon Eles são divididos Por tipos Grupos Espécies E cores Cores Vocês sabem O que que é Mas O tipo Sei lá São 17 tipos Tipo elétrico Tipo terra Tipo metálico E tudo mais Mas o grupo O que que são O grupo Ele não explica O que que é O grupo E as espécies Ele não explica Ah O grupo É a ordem É a espécie É o O gênero Do pokémon Tipo ah Esse pokémon É do grupo Semente Ah não Mas ele é da espécie E tal É porque espécie Não tem como ser Por exemplo Você tem Um pokémon Da espécie Pikachu Né E ele é Do gênero Ou do grupo Dos ratos Então você só tem Ele e o Raticate Aí você tem Raichu Que é da mesma espécie Do Pikachu Você tem o Pichu Né E o próprio Pikachu Ou seja Você tem Três que Formam uma espécie Aí a outra espécie Ali o Raticate Será que se você Cruzar um Raticate Com um Pikachu Ou Foi o cruzamento De um Electabuzz Que não existe Por exemplo É Evolução Do Electabuzz E o Electabuzz Foi lá E cruzou Com o Raticate E nasceu Um pokémon Rato elétrico Porque assim Eles comparam Muito o pokémon Do mundo real Com o Pokémon Digital Mas É realmente Tipo Existia Existe o Pokémon No mundo real Aqui Mas eles fazem Essas alterações Então esse negócio Da teoria De que tipo Ah estão inventando Pokémon Tem pokémon Maluco Tem pokémon Louco Que nem esse aqui A origem do pokémon Psíquico Que nem o Cadabro Ah era um Personagem E etc A teoria De pokémon Das doenças E etc Gente Pokémon Ele é um dado Entendeu Ele é um negócio Virtual Ele é um jogo Ele é um joguinho Não é pra vocês Ficarem Malucos E levando o anime Ao pé da letra O anime Ele só explica As regras Por isso O que acontece Muitas vezes O Ash Tá lutando Com seis pokémon Que nem Na Uma batalha Contra o dragonite O dragonite Já tava cansado É por isso Que digamos Assim O pikachu Venceu Aí os caras falam Ah o pikachu A equipe rocket Coloca o pikachu Como lendário Mas cara É que eles acham Aquele pikachu Muito forte Agora imagina No mundo real Você Com um pokémon Igual eu informei Ontem Um pokémon Com uma build boa Com status bom Provavelmente Esse pikachu Deve ter De nascença ali Os ivs Muito bem feitos Certo E você não vê Dentro do anime O Ash Treinando Até porque o anime Não tem tempo Pra isso Pra mostrar o Ash Treinando Ah vou lá matar O pokémon Pra dar o ev Na verdade Então em nenhum momento Mostra Esse ganho De potencial De poder E porque ele não Evolui O pikachu E tudo mais Mas você imagina ali Que o pikachu Deve ter algum level E vocês sabem Que os personagens Tem level Mesmo Os pokémons Tem level Tem nível Dentro Porque as vezes Aparece uma habilidade nova Tipo Ah relâmpago Eu principalmente Não vejo Dentro do jogo O ataque Do pikachu Do trovão E o relâmpago Sabe Tem Ah investida O ataque rápido Tipo Parece que o pikachu Só sabe essas skills Só sabe essas habilidades Porque o Ash Não comprou mais Ou não habilitou Ou não evoluiu O pikachu Se você colocar um pikachu Aqui no mundo real Nossa Aqui no jogo Level 100 Você consegue Sem ele evoluir Para um Raichu Por exemplo Usar uma pedra de evolução Como é que você acha Que vai ficar um pikachu Nesse sentido Sabe Então as vezes O que eles explicam Na questão Do anime Não tem nada a ver Com a parte anime Sabe Tem a ver com a parte do jogo Entendeu As vezes Ah eu preciso cansar Aquele pokémon Usar 3 pokémon Para derrotar 1 Sabe E o Hoho Ou o Hoot Lá que aparece O Hoho Que aparece lá Que ressuscita Gente desculpa Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Só está explicando as regras Por isso que ele não cresce Para a comunidade E fica ali Ah é para criança É para criança Atraindo cada vez mais pessoas E novos pokémons Mais estranhos O possível Vão aparecer Todo mundo fala Nossa que pokémon feio Nossa que pokémon bugado Que pokémon não sei o que Certo Aí você acaba vendo Que tipo Poderia existir Um pikachu de terra Poderia existir Um pikachu Que não Que fosse de água Um rato elétrico Por exemplo Se você catasse Cara Tem Quanto tipo Quantas espécies de urso De cachorro Ou a própria família Mesmo Que nem a gente estava falando Na parte de classificação Dos pokémons Ali Você cruza um com o outro E tal Eu acredito que entraria aqui Os pokémons Em Ou gênero Ou família Sabe Tipo Gênero rato Você tem ratkate Tem pikachu Raichu Ah pokémons Do tipo semente Você tem o Bubossauro Venossauro E o Ivysaur E deve ter outros Que nem Pokémon É do tipo lagarto Pokémon do tipo pássaro Também O Fearow É um pokémon Da família pássaro Sabe Mais ou menos Nessa ordem Eu gostaria que tivesse isso Nesse negócio Porque tipo Você tem Espécies As espécies São 710 espécies De pokémon Cada um É cada um Etc Mas dentro Dessas espécies Você tem uma Classificação Que seria O gênero Do pokémon Ou a família Do pokémon Sabe E você pode ter ali Mais 3 tipos de pokémon Do tipo rato Por exemplo Ou da família rato É só um exemplo Galera Não estou usando A tabela Nem nada Entende E o pessoal Fica tipo Que nem aqui O pokémon Tem o tipo Mas não Sabe Querendo ou não Esse formato Do gairados Aqui É um dragão chinês Sabe Não vai abrir A imagem aqui Querendo ou não Se for por Se quiser assim Dragão chinês Tem essa boca Estranha Aqui E tudo mais Certo E as vezes Realmente O pessoal Não se atenta No desenho Etc Etc Tá Então Cara É um jogo Não é um anime Esquece do anime Assim Nesse sentido E ver que são dados Digitais Por isso que você Consegue trocar É virtual E agora Que está vindo Com o pokémon Go Para o mundo real A gente poder Intercalar isso Vocês vão ver Que você vai ser Digamos O cara do anime O Brock A Mist O Ash Também Se você já não joga No 3DS Porque você Anda dentro Do jogo Que nem aqui Você está andando Aqui dentro do mapa Agora você vai andar No mundo real Fazendo viagem De verdade Etc Entendeu Então em nenhum momento Os criadores Do texto Do anime Informaram Que ele Não cresceu Mas ele está pequeno Ele está menor Sabe Que nem aqui O desenho realmente Tem desproporção É muito desproporcional Às vezes ele está mais Para o fundo Olha o tamanho Da mãe dele Com ele aqui Só que A gente pega assim Até tem várias A gente está em 2015 2016 O desenho começou Em 97 Ou seja São 10 anos Se ele começou Com 10 Era para ele Estar com 20 anos Porque Cada liga Que ele participa Ele leva um ano É sério Ele ainda Ele ainda informa Que na primeira Eu não sei se eu vou ter Aqui a imagem Agora disponível Né Não vou ter Ele passou Um ano Aí depois Dois anos Três anos Ah mas ele não está Envelhecendo Vai que o cara Tem síndrome de ananismo Certo Ou seja Ele não precisa crescer Porque Pelo que você entende Ele mestre de pokémon Dentro do universo Pokémon É Um trabalho Sério Não tem tipo Ah mas eles vivem Cara Eles vivem disso É dentro daquele universo Daquele mundo paralelo Então não tenta entender pokémon É tipo Ah ele está em coma Ah não tenta entender o anime Só aceite que é um jogo E que toda hora Vai mostrar regra de jogo E vai apresentar pokémon É novo Que nem Cara Tipo Zygader Quem é Zygader Cara olha só É muito estranho Esse tipo de pokémon Ser criado assim Só que os japoneses Tem mania de querer Robotizar tudo Sabe Então realmente Fica muito estranho Olha só O formato Desses últimos pokémons Que eles estão inventando E tem tanto um animal Tem tanta espécie de inseto De bicho do mundo real Nosso aqui Planeta Terra Que poderia ser feito É Uma cópia Que as vezes Os caras não fazem Sabe Então Tem bastante coisa Que eles poderiam inventar Só que eles colocaram até Dentro do próprio jogo Também tem o Arceus O Arceus Que é o deus do pokémon Lá e tudo mais Do mesmo jeito que Os humanos ganharam de Zeus Etc Sempre Alguma mitologia nossa Assim Sempre tem Alguém vencendo Outra coisa seria Começar A misturar Os pokémons De alguma maneira De algum Jeito E tudo mais Mas Acho que é isso Sabe Tipo A pessoa acha Que é uma teoria E ah O pokémon é fraco O pokémon é forte Fala não galera Não é É que o anime Só tá explicando Como é que é o jogo Dentro do jogo E Tem pokémons humanoides Tem pokémon planta Sabe Que nem vocês já viram ali Ou que nem eu mostrei Pra vocês E acho que é isso E com referência Aqui também Falar Por que que essa menina E essa mãe Não envelhecem Porque dentro Do anime Do pokémon Tem a passagem Tem a passagem de tempo Só com relação A expansão Entendeu Tipo Toda vez que passa Algum ano Ou alguma coisa Eles só querem divulgar Novos pokémons Novas espécies É por isso que tem A liga isso A liga daquilo A liga daquele outro A liga do Do Aqui ó Por exemplo ó Canto Joto Rohren Sinon O novo E Kalos Ou seja Pela liga Ou pelo Cada vez que ele vai Pra um lugar novo É um ano Certo Vamos ter essa média Assim de um ano Por exemplo Ou seja Canto Aqui ele vai ter 12, 13, 14, 15, 16, 17 Cara Eu conheço pessoas No mundo real Que com 17 anos Ainda são pessoas bobas São criançonas Sério Não tem a mentalidade Digamos Evoluída Ah mas se você for Em outro anime Que nem eu falei Pra vocês Você vai pegar Um anime lá Sword Archery Online Que é o da espada Onde você Não tem a noção De como que seria Que nem A gente fica Imagina assim Como é um RPG Ou MMORPG Jogado Sabe É a mesma coisa E se o MMORPG Fosse Real Fosse na vida Mas gente A vida já é Um MMORPG De verdade Onde você tem que fazer As suas atitudes Você tem que gastar O seu tempo Em recurso Você tem que trabalhar Você tem que respirar Você tem que se alimentar Tudo dentro Do seu tempo Então por que Que você vai ficar jogando E também tem Minijogos Dentro dos RPGs Do mesmo jeito Que tem no mundo real Sabe Ou seja Nossa vida Para o mundo virtual A gente fala Ah e se essa vida For um negócio E etc Então não fiquem Viajando nessas teorias Do anime disso E do anime daquilo Porque o anime É uma coisa Para retratar o jogo Certo Do mesmo jeito Que a gente tem Outros jogos Que são Que nem Magic Pô Como a pessoa Ficaria imaginando Uma batalha de Magic Sendo feita automática Porque se você Coloca ali Um jogo de carta Como Magic Ou como Yu-Gi-Oh Ou como Pokémon Cards Por exemplo Você tem que saber Como é que funciona Aquela regra aqui É que nem você Jogar paciência Com baralho No mundo real Você tem que saber Quais são as regras Impostas As regras criadas Porque as vezes Um jogador ou outro Acaba quebrando Só que no Pokémon A regra já está programada As vantagens E desvantagens Que aparecem no anime O tempo inteiro Ah, o Pokémon de fogo Tem vantagem Sobre o Pokémon de planta Ah, mas meu Pokémon de planta É equipado E treinado Para bater no seu Pokémon de fogo Isso ficou muito claro Num dos últimos episódios Que eu acabei assistindo De Pokémon Que eu acho que foi o 144 Onde ele enfrenta Um mestre Pokémon De um ginásio Que também tem no jogo Ou seja O Ash Ele vai fazendo Toda a sequência Que tem Dos próximos Como é que eu posso Para vocês Dos próximos Das próximas expansões Então tudo que tem No jogo No próximo lançamento X, Y E tudo mais Tem Se eu colocar aqui Pokémon Jogos Vamos ver se tem aqui Linha de tempo Sei lá Vamos ver se tem aqui A linha de jogos Aqui ó Então tudo essa linha Aqui que tem De jogos Está dentro do anime Está discriminada Assim no anime A primeira expansão Em 96 Que só tinha poucos Pokémons Então tudo Toda essa linha De evolução Aqui ó Toda essa linha Desde 98 Até 2013 Aqui por exemplo Está tudo discriminado Aqui ó Tudo o que o Ash Está fazendo Indo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 São 7 expansões Cada expansão Abre 150 Pokémons Ou seja O Ash O Ash tem 17 anos Na temporada atual Porque é representante A liga E cada um Desde aqui É um novo Pokémon Apresentando novos Atributos Dos Pokémon Por isso que o Ash Fica indo lá toda hora Na Pokédex E tudo mais Então assim Não tem teoria nenhuma É só um jogo Então esquece o anime E agora Eles vão colocar isso No Pokémon GO Certo Então Saiu dessas telinhas E eles vão tentar Linkar Todas essas expansões E gerações Talvez um pouco mais rápido Eu não sei Como é que vai funcionar Para Para esse tipo de mídia Porque no 3DS Parece que todo ano Ou de 6 em 6 meses Eles lançam Um Pokémon novo Até se vocês Analisarem a ordem Aqui ó Tem sempre dois lançamentos Eu não vou conseguir ver aqui Essa parte aqui Não tem uma imagem maior Para mostrar para vocês Tá Então é isso que quebra Essa parte de teoria Do anime Entendeu Bom Acho que eu não vou conseguir Mostrar para vocês aqui Numa ordem maior Vamos ver se dá para buscar Essa imagem maior Mas o que que acontece Foi lançado Dois Dois jogos De Pokémon É Em Em 1996 Depois Passou aí É Três anos Foi lançado O Prata E o Gold Depois Passou mais Alguns anos Pelo que eu estou entendendo Aqui eles deixam De 3 a 4 anos Para fazer um lançamento Aí eles lançaram O Red E o Acho que isso daqui É o Red Eu não vou lembrar De cabeça agora Pela imagem aqui Se não Se não tiver Tá Mas aqui É muito interessante Certo É muito interessante Ó 3 mil anos 3 anos 10 anos Sabe Tem aqui O multiverso Em que geração Que passa Eles vão inventando Coisas assim Que é muito interessante Certo Então aqui Você tem o Blue E o Red Aí você tem O X e Y Aí você tem O White E o Black Sabe Então eles vão inventando Essa questão Para mostrar Cada vez mais Pokémon Que nem Eles não estão Feliz ainda Porque agora Tem a Mega Evolução Ou seja O Pokémon abriu Daqui a pouco Você vai ter a Hiper Evolução E no final Talvez a Super Evolução Sabe Tipo É Porque você fica imaginando Assim Ah o que que O que que é O nível de hierarquia Hiper Mega Sabe Então Por isso que não tem Entre essas Lógica Né O Ash crescer E as pessoas Envelhecerem dentro É Eles podem amadurecer Mas as pessoas Envelhecerem dentro Aqui o Ash Com os amigos dele Aqui ó E eles só estão apresentando Novos Pokémons E novos Pokémons E é tudo para ganhar dinheiro Etc Etc E etc Né Então não tem nada a ver Essa teoria De que Oh no anime No universo Realmente cara Eles estão ali jogando E estão mostrando As novas expansões Certo Então vai ter isso Provavelmente no Pokémon GO É A gente vai começar Com a primeira expansão Do 1 ao 151 Por causa do Mewtwo Depois do 152 Até o 303 Depois E assim Sucessivamente Vai sempre abrindo Dessa maneira Assim Eles vão inventando Eu espero só Que eles não inventem Pokémon De um jeito Tão estranho Certo Porque fica Meio bugado Entendeu Eu espero que Realmente eles Criem Pokémons Que façam um pouco Mais de sentido Porque cara Tem tantas espécies De urso Que poderia ser Colocado Dentro do próprio jogo Sabe Ou Até eles Podem pegar Insetos Mesmo Nossa Inseto é o que não Faltaria Mas teria que ser Um Pokémon De inseto Às vezes não necessariamente Que nem os Pokémon Balão Por exemplo Que existem No formato de balão Porque é bonitinho E é tudo dinheiro Galera Então Tá aí É o que tem Para hoje A princípio É de 3 em 3 anos Eles lançam Eles lançam Uma expansão Nova Um Pokémon Novo E não vai ser Diferente Para o próprio Pokémon GO Tá Então em 2016 Eles vão lançar Os 150 Você vai ter 3 anos Para capturar todos Treinar e deixar forte Para eles lançarem Os próximos 150 Certo Então Se de 3 em 3 anos Eles estiverem abrindo Essa expansão E se o jogo render Porque cara Tem que dar dinheiro Galera Sério Tem que dar muito lucro O Pokémon GO Para eles fazerem isso Então tá aí Quebrando essas teorias O resumo é isso É que é um jogo Entendeu Então não compare o anime O anime só explica as regras Certo Isso que quebra muita teoria Ah o West tá lá morto O West Cara não Eles quiseram fazer um romance Com a Misty Ele não tá morto Igual acontece com O The Walking Dead O The Walking Dead O diretor Eles já falaram Os roteiristas já falaram Ah mas é a Equipe Rocket Cara A Equipe Rocket É um alívio cômico Certo É um alívio cômico Ah mas Por que que o West Nunca ganha Nos campeonatos De primeira Você Desculpa falar Mas quanto tempo Você leva Para ser bom Em alguma competição Cara Sério Você vai levar ali 10 anos treinando A não ser que você seja Muito Garoto prodígio Que seria ali O Carvalho O inimigo Não o inimigo Mas o rival do West O Gary Carvalho Certo Então as pessoas Vivem dentro desse universo No Japão mesmo Já tem um estágio Pokémon E etc Que você vai poder Tratar teu Pokémon E mimimi Só que assim É um bicho virtual Entendeu Não se preocupe Quanto a isso Fique tranquilo E vamos aguardar Os lançamentos As gerações De Pokémon No Pokémon GO Mas se você já joga Pokémon XY Eles vão talvez Tentar fazer Comunicar Que nem eu falei Para vocês Eles vão deixar A galera ali Do Pokémon GO Que está no smartphone Depois talvez Eles vão tentar Linkar Para as pessoas Se confrontarem Também Entendeu Quem tem lá O Pokémon XY Ou seja Eles sempre relançam Que nem agora No 20 anos Ali Do Pokémon GO O que eles fizeram Eles simplesmente Relançaram O Pokémon RED O Green E o Yellow Se eu não me engano E o Blue Para Com novos atributos Com dispositivos Wi-Fi Ou seja Você já pode Confrontar Teu coleguinha Viu Wi-Fi Fazer troca No Nintendo 3DS Por exemplo Isso é muito legal E realmente Vai continuar Com o limite De 100 Vai continuar Com os próprios EVs Em 512 O máximo Só que tem Pokémon Que nem O Arzels Por exemplo Ele tem 710 De status Porque ele já Vem com Como ele é Pokémon lendário Ele provavelmente Já vai vir com IVs Tudo Full em 31 Então é tudo Matemática É jogar É cálculo É time É vantagens Eles explicam Eles tentam Até explicar No Pokémon É No Pokémon Do próprio Anime Que a vantagem Do Pokémon Não faz diferença Você tem que ter coração Cara Quando você coloca Coração Não É tudo status Você fez teu Pokémon De um jeito Ou montou teu Pokémon De outro Cara Se você pôr um status Errado No competitivo E fazer uma jogada Errada Já era Às vezes Porque Por que o Sintaquill Não tem pontos Pra lançar chamas Pra usar o Flamethrower Né Ele não tem Ele não tem Esse negócio Porque ele depende Do PP Que seria o Power Dele Pra poder ter É Como é que eu posso Explicar melhor Pra vocês É Pra usar Skill Pra usar habilidade Tem que tá cheio Entendeu Então É isso Tá aqui O que que significa O que que significa As vezes Pra fazer um movimento Teu Pokémon Tem que ter É Aqui ó Dá pra ver Aqui ó Bem pequenininho Aqui ó Custa 9 Ele pode Chegar no máximo De 15 E tudo mais Cada um tem Digamos Uma quantidade De energia Pra gastar Então é por isso Que as vezes Um Pokémon Não consegue usar Tem que esperar Carregar Tem que fazer Vários turnos Certo Então talvez Talvez o anime Tenha sido montado De um jeito Desculpa O palavreado Mas de um jeito Burro Que cria Essas teorias Maluca Ah no jeito Burro Por que Porque cara Ele poderia ser sim Pessoas jogando No Game Boy Que nem aquele esquema Da Beyblade Por exemplo O cara só gira A Beyblade Tipo Você só tá girando O negócio Certo Eles poderiam colocar Aqui que você Dentro do universo Tivesse só um Game Boy E enfrentaria outra pessoa Virtualmente Ou com cartas Só que ia ficar Meio bizarro Por isso que eles Resolveram colocar O Pokémon A pessoa Dentro Ou seja Esse daqui é o Ash Dentro do universo Porque é um RPG Vai indo Capturando Os personagens E tudo mais E tudo mais Mas eles poderiam Ter também Utilizado um outro sistema Pra apresentar O anime Por exemplo Em vez deles Poderiam ser simplesmente Dito lá Os Pokémon São realmente virtual E o Pokémon Criar uma inteligência Artificial E ficar conversando Sabe Ou fazer essa imersão Da pessoa Pra aquele mundo Ficar jogando lá Naquele mundo Com seu Pokémon Etc Etc E etc Então acho que é isso O que eu queria falar Pra vocês Sobre essas teorias Com referência Com referência ao anime Não existem Elas com base Na redação Do anime Elas não existem Vai ficar mostrando Enquanto for infinita A quantidade de Pokémon E de espécies Que forem criadas E até novos personagens E até novos personagens Vão aparecendo E tudo mais É uma coisa bem legal Se talvez isso um dia Eu não sei Pode ser Mas chegar Pra alguém que manje Pra alguém que entenda E tenha contato Com até a Nintendo Ou com Pokémon Diretamente Vendo no futuro Tão próximo Coloque mais Pokémon Que nem assim Existem no mundo Várias espécies De urso Por exemplo Então você tem lá O urso que parece Com o panda O urso que parece Com o polar O urso que parece Com o pardo Com o negro O urso que parece Com outro tipo E coloca Alguns elementos Mas fala Ah, o urso polar Ah, ele vive no Ártico Ele é do tipo de gelo Aí um Um outro urso ali Que parece O urso vermelho Sabe Você acaba Colocando Esse tipo de espécie Mais parecida Em vez de inventar Coisas mais quadradas E robotizadas E além disso Outra coisa Que eu acho Que seria bem Interessante Também Com referência A criação Ou lançamento Até dentro Do próprio Anime Pro mundo real Seria colocar Referências De pessoas Que participam De campeonato Pokémon Porque provavelmente Eu fico pensando Assim Eles não mostram Quem que ganhou E seria interessante Se mostrasse Pelo menos A skin do jogador Que ganhou O último campeonato Naquele ano Ou naquela temporada Por exemplo Sei lá O Takeshi Maioda Foi o campeão De Pokémon Cards Então ele ganha Um personagem Dentro do anime Cara Isso ia mover Com a cabeça Da galera Ia se empenhar O pessoal Ah vamos jogar Eu posso fazer parte E tudo mais Tipo as atitudes Que a pessoa tem No vida real Podem virar Um anime Ou não Também Entendeu Mas acho que é isso Galera Tudo que está no Pokémon No anime Não tem que ser levado a sério É só uma tradução Do que Das regras do jogo E eu espero Que vocês tenham entendido Isso e esqueça Essas teorias Do que pode ser isso Da onde que vem O Pokémon Qual que é Digamos Qual que é Que nem Os caras falam Ah o Kangaroo É a morte Do Kayfair E tudo mais Todo mundo sabe Que quando o Pokémon Desaparece Ou morre Dentro do próprio jogo Ele simplesmente some Ele não vira Um fantasma Ah mas da onde que vem O fantasma Cara Ele só é do tipo Fantasma Ele brotou O jogo criou Ele do código fonte Do zero Que nem a gente Não vai saber Se os Pokémon São realmente limitados Dentro do Dentro da área Dentro do mapinha Ah então eu vou matar Todos os Pokémons Que eu encontrar E etc Que nem Talvez tenha um limite No Pokémon GO Seria muito legal Ter esse Esse limite Assim Tipo a primeira geração Tem 150 Ou seja Tem 150 Pokémons No mundo inteiro De cada tipo Ou seja Tem 150 Bulbasauros Tem 150 Ivysaur Ou ah mas eu evoluí Para um Venossaur Ah então Como que vai fazer Para ter Um Bulbasaur Ainda Sabe Tipo Eu não sei Como que eles vão Fazer com essa Referência de Questão de Quantidade Para o Pokémon GO Mas As vezes você vê Locais que estão Infestados De Caterpie Por exemplo De Metapod As florestas Dentro do próprio anime Ou de Pinsir Ou de Outros De Pikachu Também Você olha Ah nossa Ela tem 50 Pikachu Num único lugar Sabe Ou 20 Ou 10 Ou 15 Que nem já aconteceu Então A quantidade É a mesma quantidade De animais Então talvez Eu acredito que não tenha Realmente esses limites Só os raros Ou os pokémons lendários Porque que nem são lendas Então é um ou dois Caso contrário Já era Mas Só existe um Mewtwo E vocês já viram Que todo mundo Vai poder ganhar Um Mewtwo Com base Na animação Que eles fizeram Capturando o Mewtwo Porque seria errado Deixar o Mewtwo Só para uma pessoa E etc Mas com certeza Vai ter aí Disponibilidade De todo mundo Ter seus pokémons Guardados Na sua mochila Suas pokebolas E etc E etc Então esqueça Essas teorias malucas Relaxem Tentem classificar Os pokémons Eles não são Armas biológicas Eles são simplesmente É Bichos virtuais Que dentro do anime Eles não conseguiram Retratar De uma outra maneira Talvez nos dias atuais Como a gente tem Um monte de anime É Louco É Fazendo isso Fazendo aquilo Fazendo até inserção Talvez hoje Seria possível Fazer O pokémon Diferente Do que ele já foi Um dia Certo Mas acho que é isso Se você seguiu até aqui Viu Essa desmistificação Do por que o Ash Não cresce Ele não tem que crescer Por que ele perde Porque a gente realmente Perde na vida real Existem pessoas mais fortes Você depende realmente Também do teu elemento Por mais que digam que não Depende de treinar EVs e Ives Também pegar um pokémon Que já nasce Naturalmente É forte Se ele tiver com EV bom E cara As pessoas ficam falando Ah por que ele ganhou Do lendário E perdeu pro outro Que não é lendário Porque as vezes O pokémon dele Tava fraco Tava sem HP E etc E etc E pokémon Ele quando morre Pelo menos no jogo Ele acaba sumindo E você não consegue Capturar com uma Master Ball Né Isso que eu recomendo Pra vocês também Certo Então é isso galera Vamos vendo aí Parem de criar Essas teorias malucas Bizarras Que não fazem o menor sentido Porque é simplesmente Um retrato Do jogo Bom Se você gostou Chegou até aqui Curta Compartilhe esse vídeo Com alguém Que chegar e falar Pra você Ah pokémon é tudo errado Ah teoria do pokémon é essa Eu quero ver alguém Que vem nos comentários Aqui Querer fazer teoria Eu vou simplesmente Falar Olha cara É tudo que eu falei No vídeo Você tá Tentando Criar um negócio maluco Que eles não vão colocar No roteiro Porque já tá descrito Referente O que eles queriam fazer Que era um cara Viciado e focado Em jogar 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 Não ter um relacionamento Afetivo Não ter um romance E nem nada Ele não é um super herói É só um cara Que quer jogar 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 É um viciadinho Em jogo De pokémon Não é mais nada Apenas do que Simplesmente isso E mostra as dificuldades As viagens E tudo mais Senão também Toda vez que a Skip Rocket Explodisse E caesse de 50 Ou de 10 mil metros Eles acabavam morrendo Quebrando perna E etc Coisa que no desenho Isso também não acontece Ou seja Eles são feitos do que? De ferro? Cara Não É porque é um desenho animado Entendeu? Ou seja É um anime Eles não morrem Necessariamente Nesse sentido ali Já os pokémons Que é o foco principal Eles acabam sendo destruídos Ficando fracos Ficando Com o olhinho estranho Então eles tem que retornar Como forma de dados Que eles são personagens virtuais Mas dentro daquele contexto Do anime Eles são tão reais Que eles podem ser palpáveis Não tem nada a ver De imaginação do Ash É tudo uma mentira Mudou d'água pra vinho Eles tentam passar um pouco De sentimento Mas o foco sempre Tem a parte sentimental Mas É bem diferente Do digamos Sei lá De um Naruto De um Yu-Gi-Oh De um Cavaleiro do Zodiacos E tudo mais Ou Dragon Ball E etc Certo? Então acho que é isso Que eu tinha pra falar pra vocês De um Digimon também Tá? Então é isso Obrigado Até o próximo vídeo E fui Espero que esse vídeo Vala por 4 dias E aí Obrigado.